Lá na vinheta, brinca de botão jogando essa xeraca Patrô vai foder com o envolvido com o RQ de Ferraz São, tá gostoso? Falando que quer mais Super gostoso? Falando que quer mais São, tá gostoso? Falando que quer mais São, tá gostoso? Senta pirata do RQ de Ferraz São, tá gostoso? Falando que quer mais São, tá gostoso? Falando que quer mais São, tá gostoso? Falando que quer mais Tá gostoso? Falando que quer mais Tá gostoso? É a pirata do RQ de Ferraz Tá se achando que deu um fora no RQ de Ferraz Mas claro que ele é malandro e não vai ficar por trás Tá se achando que deu um fora no RQ de Ferraz Mas claro que ele é malandro e não vai ficar por trás Pegou sua amiguinha, levou lá pra golinha Foi sacana menoplai, sacana menoplai, sacana menoplai Pegou sua amiguinha, pegou lá pra domina Foi sacana menoplai, sacana menoplai Sacana menoplai, pegou sua amiguinha Foi sacana menoplai Calma aí Henrique, deixa eu raciocinar Tomei um gole de drink, acho que eu vou vomitar Cadê aquela vinha que disse que ia me dar Ela tá pra lá e pra cá Tá pra lá e pra cá